Fala pessoal, Renan da BNP Seguros, tudo certo? Recente, o Chico postou um vídeo sobre uma Versys que caiu, simplesmente estava parada, caiu, foi para a oficina e deu perda total por conta do orçamento e valores de peça, correto? E isso acontece não só com a Kawasaki, eu vou estar passando aqui nesse vídeo três exemplos de três motos diferentes, que assim ó, sinistros aparentemente pequenos, nada muito grave, que o valor assim ó, absurdamente alto o valor de orçamento, são motos que tiveram uma colisão pequena, caíram, arrastaram, mas assim ó, valores absurdos, valores bem acima da própria FIP da moto, por isso da importância de fazer um seguro, a importância de estar tranquilo, e se não tem uma condição de fazer um seguro mais completo, pelo menos aí, um seguro da Suhai, tá? O primeiro exemplo que eu vou dar, que a gente vai botar a foto aqui, é de uma GS310, essa GS310 bateu na traseira de uma Montana, se vocês verem na foto aqui, ela caiu, raspou uma lateral, essa moto na época, quando aconteceu o sinistro, eu mesmo fui no local, ela estava ligada, a gente colocou ela em cima do guincho, aparentemente bem tranquilo, o cliente já é feliz que não tinha dado muita coisa, porque a cor dela era uma cor que não fabricava mais, é uma moto difícil de conseguir naquela cor, ela era 2019, esse sinistro na época, a moto era 21 mil, 22 mil de FIP, tá? Deu 49 mil reais de orçamento, muito acima da própria tabela FIP numa moto que aparentemente caiu no valor de trocar algumas peças, mas o orçamento dela, absurdo, e não se espante com isso, tem uma aqui, a última que eu vou passar para vocês, que assim, o valor, a moto vale 45, 46 mil e deu mais de 100 mil reais, para arrumar, mais de 100 mil reais, por isso que eu digo da importância, não tem como ter uma moto hoje, principalmente motos importadas, sem ter seguro, não tem como, não há, antes de tu comprar a moto, tu já tem que saber o valor do seguro, as condições de pagamento, os tipos de cobertura, porque assim, não, tem como, no Brasil hoje, nas condições de dificuldade de peça, custo de peça, não haver uma regulamentação de peças, e a quantidade de sinistro que acontece, não ter seguro. Vamos a um outro caso de uma R1 também, que nós vamos colocar aqui a foto, essa R1, o cliente caiu e ela escorregou, é uma R1 de 30 mil reais, tá? Foi a carenagem somente, não afetou parte mecânica, somente carenagem, 30 mil reais, a troca da carenagem custou 50 mil reais, perda total pela Suhai. A GS, ela foi perda total pela Liberty Seguros. E agora, nós vamos passar para a moto com, até hoje, o orçamento mais alto que já tivemos, uma moto, uma Sred 2013, tá? Vamos fazer um padrão aqui, pessoal. Essas motos esportivas, você não precisa ter um seguro completo. Essa moto esportiva, você tendo roubo, furto e perda total, um exemplo dessas duas aqui, da R1, que era 2009, por aí, e da S6 Red, você tendo um seguro de roubo, furto e perda total, já está muito, muito, muito tranquilo. E a Suhai, hoje, é um produto que cobre, assim, 90%, não vou dizer mais que 90%, mas 90% das motos esportivas estão pela Suhai hoje em dia, tá? Principalmente na cobertura de roubo, furto e perda total. Vale muito a pena, pessoal. São valores, assim, baixos, parcelamento em até 12 vezes. A Suhai, assim, atende muito bem essa questão. E agora eu vou falar da moto que, até hoje, teve o maior orçamento no escritório. O cliente fechou com a gente de seguro, já é o segundo ano de seguro, e caiu com ela. A foto está aqui, e aqui também vai ter o orçamento dela. A moto, ela vale 45 mil reais. Ela foi para o orçamento, e o cliente da dúvida, vai dar perda total, vai ter troca de peça, como é que vamos fazer? O orçamento, simplesmente, deu 115 mil reais para consertar essa moto. 115 mil. Se der para colocar aqui o valor das peças, cara, absurdo, o valor de carenagem. Lembrando que seguradora só pode usar peça nova e original. Então, a seguradora cota sempre nas concessionárias. Por isso que a Suhai, hoje, domina o mercado pela questão de ter um produto focado nisso. Roubo, furto e PT. Deu um orçamento pequeno? Vale a pena estar fazendo por fora, está arrumando, conseguindo peça, buscando. Deu um orçamento mais caro? Perda total. Um exemplo meu, eu tenho a Royal, uma Continental GT, e eu tenho pela Suhai, por essa questão mesmo. Eu sei que as peças são caras, eu sei que o valor de peças, chegar a cair, não precisa nem instruir, mas ralar essa moto, eu tenho a certeza que vai dar perda total. Então, eu estou muito tranquilo com esse seguro. E, além de tudo, principalmente aí na Suhai, a cobertura dela tem guincho. Vamos a outras situações. Caso você não queira Suhai, acho que é pouco. E o seguro completo ficou mais em conta também. Vale muito a pena. Porto Seguro, hoje, Porto Seguro, Allianz, que nós trabalhamos muito. A própria Tóquio Marine, que é uma ótima seguradora também. São as três que a gente mais trabalha depois da Suhai na parte de motos, que são líderes de mercado. Cara, elas têm planos de guincho ilimitado, cobertura Brasil-Mercosul, pessoal fazendo viagens para o Mercosul, e tendo guincho até fora mesmo do país. Já tivemos vários casos nessa situação. Então, vale muito a pena, muito a pena mesmo. Se não quiser um seguro da Suhai, cota com a gente que a gente com certeza consegue um seguro mais completo, um seguro total para você. Mas assim, não tem como ficar sem. Não tem como ficar sem. Olha todos os exemplos, todos esses exemplos, antes de você ser o exemplo. De que nem um cliente nosso que não fechou, tinha uma R1 preta, não fechou com a gente, deu R$3.000 e pouco seguro, achou que não precisava, bateu com a moto, deu perda total nela, aí vendeu ela por R$10.000, R$12.000. Entende? Uma R1 já é um modelo um pouquinho mais novo. Então assim, pessoal, criem consciência de antes mesmo de comprar, já fazer o seguro. E se você já tem seguro, entre em contato com a BNP, fala que é do canal do Chico. Com certeza a gente vai conseguir um ótimo desconto, um ótimo preço e está fechando o negócio. Um abraço!